Salve tropinha, beleza? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 30 de abril de 2020 Agora são quase uma hora da manhã, mano, eu tava aqui, perdi o horário, mano, de fazer o vídeo Mas eu entrei aqui pra fazer o vídeo, pra falar dessa super novidade que chegou aqui no Free Fire, mano Primeiro, antes de tudo, mano, vamos falar aqui a respeito aqui do passe de Elite, mano Comprando antecipado, né, aqui, ó, você vai ganhar aqui, ó, deixa eu entrar aqui no modo antecipado aqui, ó Se você for comprar aqui, mano, vai ter brindes, né, muita coisa Vem esse gelo super branco aqui, bacana Super branco não, gelo branco, né, mano Cheio dos efeitos e tal, muita gente tá dizendo que esse gelo é topzera É um dos gelos raros E muita gente também tá falando que esse passe de Elite vai ser o passe de Elite mais raro do Free Fire, mano Eu discordo disso, mano Porque raro é aqueles que foi feito o primeiro, né Esse é o primeiro passe de Elite lá dos Samurais O primeiro, aquele lá sim foi o raro, foi o raro passe Sakura Esse aqui, mano, eu acho que não é lá essas coisas, não Mas a gente vai tá comprando ele daqui a pouquinho Vou tá mostrando, comprando ele aqui, mostrando as missões dele, mostrando o que que vem nele, tá Mas ainda não é isso Vamos lá, 3 da vez Esse aqui é o prêmio, né, o prêmio não, é o evento 3 das vezes, onde você clica aqui E você vai ser direcionado aqui para uma página de eventos Onde tem 3 prêmios, né, aqui principais E você tem a chance até de ganhar 999 diamantes, mano Praticamente mil diamantes Mas você sabe que isso aqui é uma honra ou balheira A Garena zoa pra caramba a gente nisso aqui, né Como que funciona, mano? Você vai ter um giro e tem 20 e 10 giros 20 ou 180 O grande prêmio aqui, um dos grandes prêmios É essa skin, né, se você tirar 3 dessas figuras Você ganha o pacote de sombra branca Você tirando 3 dessas aqui, você ganha 999 999, só que não é 999 Que tá vendo aqui, ó Até 999 Pode ser que seja 100, pode ser que seja 200 Mas, né, eu ainda não vi ninguém que conseguiu ganhar 999 Comenta aí se você conseguiu Que eu acho que ninguém conseguiu 2, se você tirar só 2 desses ícones Você vai ganhar 99 Se tirar 3 dessas aqui, você ganha o pacote de rainha do samba E assim vai indo aqui as premiações, beleza? Então, galera, esse é o evento aqui 3 da vez Com 10 giros você ganha essa mochila Com 30 giros você vai ganhar essa prancha aqui Até que é bonitinha E 50 giros você vai ganhar esse pacote aqui, mano É o pacote aqui, ó Que tem aquela máscara de ferro e tal Belezinha, né? Então é isso aí E aqui dentro, como eu falei, aqui a premiação Beleza Esse é esse evento Vamos mais pra frente O que tem mais aqui, cara? E aqui tá o fundamental desse vídeo Quer dizer, ainda não é esse, né? Que esse aqui é o 50% de desconto na incubadora Que hoje também tá com promoção Se você ainda não conseguiu pegar Você pode estar girando lá por diamantes E ganhando o primeiro giro por 30 diamantes E 5 giros por 135, mano Eu não sei se é porque o pessoal não tá pegando muito essa incubadora Eu particularmente achei feio Mas como eu já tinha as pedras e os projetos Eu resolvi pegar, né, mano? Mas eu não gostei, não Vamos mais pra frente aqui, ó E é isso aqui, mano Tava no servidor da Indonésia Quem me acompanha aí viu que eu mostrei lá na live Essa panela Mostrei a outra panela São duas panelas Tem essa e tem uma outra panela também, tá? Que tá no servidor da Indonésia E pra nós chegou essa aqui Com 500 diamantes Pra você tá pegando ela, mano Eu fiz essa recarga Pra comprar o passe, né? E também já pra pegar ela Então já vou pegar aqui, ó Cartãozinho de sala Sala personalizada Né? Agora eu já ganhei uma aqui com 100 E ganhei também aqui A panela, mano Muita gente tava tendo dúvida Se essa panela aqui, ó Se ela aparece no lobby ou não Então eu vou dar um ok aqui Vou equipar ela rapidamente E já a gente vai ver Se ela vai aparecer no lobby ou não Tá? Além disso também tem esse evento aqui, ó Celebração da nova temporada Evento de login Que vai do dia 2 Até o dia 3 de maio Onde você vai tá ganhando 5 emblemas Tá? Do novo passe E um ticket diamante, tá? E também completando partidas E eliminando oponentes Que vai de hoje Dia 30 Até o dia 6 Você vai tá ganhando aí Até 5 caixas de arma dessa aqui Vai tá ganhando esse avatar aqui, ó Muito bonitinho E além de cartão level 4 E cartão level 6, tá? Como é que funciona isso, ó A gente clica aqui e vai aqui, ó Eu já fiz uma partida Só pra ver como é que era Já tá contando mesmo, tá? Já eliminei um oponente E aqui a premiação, mano São muitas premiações bacanas Que tem aqui dentro Pra você só jogar E matar geral, mano Você pode jogar qualquer modo, tá? Qualquer modo Se você for no modo contra squad Com certeza você vai matar mais rápido E vai eliminar mais rápido Isso aqui E ganhar tudo isso aqui Beleza? Vamos então ver lá A panela Se ela realmente Aparece no lobby ou não Vamos aqui em coleção E vamos pegar aqui A panelinha Já mais uma panelinha Muito da hora Essa panela, velho Eu achei ela bonita pra caramba Tanto que eu vou já aqui embaixo Mano, eu tenho muitas skins aqui, velho Tá aqui ela, mano Tinha essa aqui, né? Que a gente pegou lá Na troca de tokens E agora tem essa Então ela não aparece no lobby, cara Tá? Quem tava perguntando se apareceu Não aparece Só dá de equipar ela Tá por aqui Beleza? Então vamos fechar ela aqui E agora, cara Vamos comprar aqui O passe de elite Mano, vamos atualizar aqui O nosso passe de elite Onde é que tá aqui Atualizar? Acho que é aqui Ó, ele tá falando aqui Isso aqui, mano Eu notei que tá passando em todas as contas Eu achei que era só pra quem já tinha comprado Não, tá? Temos um presente especial pra você Compre o passe de elite na pré-venda E colete recompensas especiais Isso aqui, cara Eu achei que eles iam dar alguma outra coisa Diferente pra gente Mas eu acredito que não, mano Acho que vai ser só o passe mesmo E... Cabal Vamos ver aqui, ó Pronto Compramos já o novo passe de elite Ganhei o gelo Que todo mundo fala que ganha, né? Tá aqui, ó Já vou equipar ele rapidamente também Temos um presente especial pra você Compre o passe Mano, já comprei Cadê o presente? Cadê meu presente, mano? Só que vocês sabem Que se você vir aqui nesse globinho Eu não sei se já vai estar liberado agora, mano Mas se não tiver A partir de amanhã Eu acho que quando fechar esse passe aqui E entrar o novo já pras missões Você entra ali naquele globinho, tá? E você vai estar recuperando aí 100 diamantes, tá? É só você entrar ali Deixa ele carregar tudo aqui Que eu vou mostrar pra vocês, ó Mas isso aqui só vale Pra quem compra o passe de elite Se você não comprar o passe de elite Não tem como você pegar Esses 100 diamantes Que eles dão aqui, tá? Ó Você abriu aqui Aí você vai na setinha pro lado E você vai coletar aqui, ó Coletar 25 diamantes Tá? Já coletei 25 aqui Por eu ter comprado o passe Como eu comprei o passe passado também Eu já vou coletar aqui Mais um ticket diamante Beleza? E também coletar 75 diamantes Porque eu comprei Os dois últimos passes E esse atual O que dá um total De 100 diamantes Totalmente gratuito, galera Então, galera Se você tá afim de ganhar Um presentinho também, mano Eu vou tá fazendo uma live Onde eu vou tá fazendo Sala personalizada Valendo diamante, cara Pra você participar É só você ir no meu canal secundário Se inscreve Ativa as notificações Porque eu lá não tenho hora Nem dia pra fazer live Normalmente eu faço à tarde Ou às vezes à noite Então, você tem que estar inscrito Com o sino ativado, tá? Pra você poder participar lá da live E entrar na sala personalizada Eu ainda não fiz nenhuma Porque não tá batendo a meta De quantidade de pessoas assistindo Então, compartilha o vídeo Vai lá pra live Assiste a live Participa da sala personalizada Que você pode tá ganhando aí Diamante Quem sabe até pra comprar o seu passe Beleza? Então, vamos nessa Vamos ver aqui Então, vamos ver A panela, mano Lá Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui Ah, aqui tá Beleza Vamos entrar aqui Deixa eu ver Coletei alguma coisa aqui Não, esse aqui é o 3 da vez É que tem uns Esses negocinhos acesos aqui Mano, eu não consigo Deixar esse estranho Eu tenho que sempre Tirar eles Eu tenho um toque pra isso E o diamante royale Galera Diamante royale Que eu fiz um vídeo passado Mostrando aí O próximo diamante royale Faltam 46 horas Pra tá finalizando esse aqui E pode ser Que venha, né? Então aí No próximo diamante royale Pode ser que venha O comandante red star Mano, que pacote bonito Se você não viu Vê o meu último vídeo Que eu fiz aí No final do vídeo Vai ter um cardzinho Pra você ir lá no último vídeo E assistir ele Beleza? Deixa eu ver o que mais tem aqui Ouro royale Que eu já fiz Vamos pegar essa temporária aqui Beleza Vamos entrar aqui Numa partida rapidona Rapidona Vamos pôr aqui Partida normal Só pra gente ver Essa panelinha Mano, vamos ver Como é que é essa panela Em ação aí Beleza? Vamos entrar aqui Vamos lá Vai, vai ligeirinho Mano, que eu não quero cortar Esse vídeo não Aí, pronto Entrou rapidão Eu quero Não quero cortar o vídeo Vou mandar ele inteiro Não vou editar Muita gente fica pedindo Pra eu mandar salve Cara, nos vídeos Mano, meus vídeos de notícia Eu procuro editar O mínimo possível No máximo Eu só coloco Uma musiquinha e tal Então fica até difícil Cara Pra eu ter que entrar No vídeo Pegar o comentário Recortar E colocar aqui na tela Bonitinho Pra vocês estarem vendo Aí Quem realmente é Porque só falar Mano, eu acho que não fica legal Né? Mas Tamo aí Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou só falar aqui Os abraços Que eu vou mandar Os salves Pro JV18 Que comentou No último vídeo JV, se você estiver vendo Esse vídeo Dá um like aí Comenta aí Que eu mandei um salve Pra você, viu? Vamos mandar aqui Mais um salve Deixa eu ver Pra quem mais Que eu tô abrindo Aqui meus comentários E tô vendo aqui Mano Top Games Mano Top Games Disse que hoje Caiu na sala Junto comigo Na sala de treinamento Mano Comigo de manhã Pô Top Games Valeu mano Obrigadão aí Pela preferência Valeu Um abraço Pro meu amigo Gemar do TV Que também tem canal Aqui no YouTube Só você passar Eu sempre tô divulgando ele E o Snatch Né mano Snatch é meu parça Moleque Snatch é o cara Snatch sempre tá trazendo Vídeo aqui Top Inclusive esse vídeo Da panela Ele foi o primeiro A mostrar O primeiro Que eu recebi a notificação Né Snatch Foi através do canal dele Vamos ver aqui Onde que eu vou cair Eu vou cair pra ali Tomara que eu não morra logo Que é pra poder mostrar A panelinha pra vocês Como é que ela fica Aqui na partida Como é que ela fica Na mão aqui Como é que mostra ela Correndo com ela na mão Vamos ver aqui mano Tomara que eu não morra logo Porque eu sou Eu tô muito ruim Cara ultimamente Eu tive que formatar Meu PC E com isso Cara eu tive que É Eu apaguei tudo Mano que eu tinha aqui E tive que reinstalar Meu emulador E não era essa versão Do MSI Que eu tava usando Mano Eu usava uma outra versão Tá E aí eu peguei Essa outra versão E agora Não me adaptei ainda a ela Oh my god Olha o carinha aqui Meu Deus do céu Não sobe capa não Essa arma Essa arma é muito ruim Cara Opa Já vi ali um colete Vou deixar esse bichinho aqui Tá lagando pra caramba Esse meu emulador Que eu tô usando agora Ele tá lagando muito Por isso que tá difícil Pra jogar Ainda bem que eu consegui Pegar mestre Agradecer aí De coração aí Ao Ao Júnior O ITZ Rades Que me ajudou aí A pegar mestre Nas duas contas Minha mano A gente tava jogando Do insano Que inclusive nas lives Eu tô fazendo as lives Junto com ele Ele tá me ajudando Em breve Ele vai tá lançando aí O canal dele aí Mostrando os vídeos dele Que o menino tá jogando fino Inclusive galera Peço aí Muita sorte aí Que vocês desejam Muita sorte aí Pra ele Que ele vai tá competindo Hoje dia 30 Mano Ele vai tá no rei do solo Competindo tá E aí então galera Dá essa força aí Peço pra vocês aí Se Deus quiser E desejar muita sorte Pra ele mano Tá Que ele vai tá competindo Quem sabe Ele vai ser o nosso Representante direto Lá na competição Rei do solo Da boia Cara O Júnior tá jogando Fina do fino Mano Ele vai ser o primeiro Proplay desconhecido Assim que realmente Eu conheço sim Cara E que tá fazendo Por merecer Mano Que o cara tá jogando Muito fino Fino demais Inclusive eu até pedi Pra ele fazer Uma gameplay Pra trazer aqui Pro nosso canal Mano Vamos ver se ele vai Topar fazer Você quer ver ele jogando Galera Acompanha as lives Que nas lives Ele tá jogando Comigo direto Vamos lá galera Preciso achar uma panela Pra mostrar pra vocês A panelinha né mano Porque jogar uma classe Que não mostrar a panelinha Puts Isso aí não vai adiantar Muita coisa não Mano Tô gelinho aqui Mano Toda partida Eu jogo Como se fosse Uma ranqueada né Então cara Eu não gosto De perder de jeito nenhum Vamos atrás aqui Tem que achar Uma panela Cara Deixa eu ver Se eu acho aqui Cara Eu tenho que ficar Falando sempre Porque eu vou tentar Não editar esse vídeo Né Então eu tenho que Ficar falando sempre Não fica chato Aí só vocês veem Só eu correndo Pra lá e pra cá Mano Tem que pegar a munição Ali ó Deixa eu ver se tem Alguém pra ali Não tem E esse barulho Eu acho que vocês Escutem É o meu teclado Meu teclado Ele é muito Barulhento Cara Eita Doidão Vamos lá Cadê uma panela Meu filho Quero ver uma panela Acho que se eu estivesse Jogando o Doom Mano Acho que era mais Mais fácil De eu conseguir Acher essa panela Mas como eu disse Cara O Snatch Vai jogar O Snatch O Junior O Hades Vai jogar Hoje Então ele tá Descansando Aí ele não vai jogar Agora de madrugada Senão ele estaria aqui Me ajudando a fazer Esse vídeo Aí como ele não vai jogar Ele quer dizer Como ele vai jogar Ele vai descansando Que vai ser puxado Vai ser puxado Eu participei Do Rei do Solo Só que eu fui eliminado Na primeira partida Fiquei em 12º Cara Não deu não pra mim não Os caras são muito manso Os caras são muito top Pra você ter uma ideia Que os caras são tão top Tá lá né mano Tem a VG Tem só o cara top Vixe Vral nela Se eu não me engano Acho que também tá participando Tem uma galera top Que tá Tá no Rei do Solo Então é difícil E lá na primeira partida Do Rei do Solo Você tem que ganhar Entendeu Não tem essa de De pontuação A primeira partida Rei do Solo Ela Ela é Classificatória Só passa Pra outra fase Só o primeiro E o segundo lugar Tá então Por isso que Por isso que não deu pra mim Eu rodei cedão Eu achei que eu ainda aguentei Porque ficou na penúltima safe Penúltimo foi Última safe E Tinha Tinha Dezoito caras Entendeu E ainda fiquei em décimo segundo Mano E eu não jogo lá essas coisas Né mano E outra Era mobile Né Ela é mobile Ela é só pra celular E Vocês sabem Eu sou O regulador Né Então aí Já viu Né E a dificuldade Foi maior ainda Mas eu representei bem Galera Fiquei em décimo segundo Eu achei que eu representei bem Até por conta Que meu celular é horrível Ele trava pra caramba Ele larga muito Né E eu tenho que jogar Sempre no suave Pra jogar com ele E tudo isso prejudicou Então com isso Eu não consegui ficar Numa boa colocação Ô meu Deus Cadê uma panela Cara Não acho uma panela Nenhuma aqui Aí a galera fala assim Ah mas você não procurou treta Não foi pra PEC Lá e tal Aqui lá tem mais treta E tal Mano eu não tô atrás de treta Eu tô atrás da panela Pra eu mostrar pra vocês Aqui uma panela Só que tá difícil de encontrar Mano Vou pegar aquele carro ali Vou descer lá embaixo Lá ver se eu acho uma panela Caraca mano Que dificuldade de achar uma panela Esqueci que eu tava com essa fuleiragem Lá atrás da panela Vamos lá Vamos Comandado Só vamos galera Só vamos Galera Vocês curtem vídeo assim Mostrando gameplay Cara Assim com notícia No começo do vídeo Logo depois Vocês acham que fica legal assim Nos vídeos Se ficar legal Nos próximos vídeos Eu vou fazer assim Vou pegar esse outro Pador aqui Já que eu não acho a panela Vamos lá Cuidar pra não levar um capo aqui Pegando esse equador Nossa senhora Mano Aqui não tem panela Eu vou ter que pegar a panela No loot dos outros Só pode velho Vamos pra treta então Se eu não morrer Se eu morrer galera Ferrou hein Vai ficar o vídeo todo sem panela Agora se eu não morrer Então assiste aí Quem acha que eu vou fazer um buia aí Dá um like no vídeo Agora se ainda não deu like Beleza Se você acha que eu não vou conseguir Dá o like também Dá o like também Comenta aí o minuto do vídeo Tem um minuto passando aí na tela E aí embaixo Comenta um minuto do vídeo Que fala Vai dar buia Ou não vai dar buia Beleza Vamos nós aqui Galera Eu tô preparando um vídeo Hoje eu jogando a ranqueada Na conta de um inscrito Mano Mandei oito de volta Pro lobby E fiz o buia Cara Eu tava inspirado Eu até salvei a partida Eu tava em live Na NimoTV Eu não sou muito fã De fazer live lá na NimoTV Mas eu tava em live Na NimoTV Cara Eu salvei o vídeo Depois eu vou mostrar pra vocês Depois eu acho que vou postar ele Porque ficou muito engraçado A partida Mano Ficou muito da hora Então Se prepara aí Mano Se inscreve aí Ativa a notificação Opa Aqui o cara Ah Tá com espada na bola Vacilou doidão Ficou parado E ele não tava com a panela Não É Tava não Tava com espada Vamos atrás Vamos atrás Mano Tem que achar essa panela Tem que achar essa panela Opa Outro cartinho Chegando aqui Vou dar a volta aqui Tá lá Vou tentar pegar aquele outro lado Quem sabe ele tá com a panela Né Véi Tava com a panela Eu não tenho que ir atrás Porque se eu for atrás Eu levo o capa Galera Não deu de mostrar a panelinha Mas vamos mostrar aqui no lobby mesmo Ela aqui No lobby não dá né mano Tem que mostrar Só aqui na Já mostrei pra vocês Não deu Véi Não deu Aqui ó Na coleção mesmo Tá aqui a panela E eu não mostrei o gelo Cara Também Eu só joguei o gelo ali Não deu de ver ele né Eu acho que eu nem equipei ele Mano Vamos ver aqui Como que é esse gelo aqui Então cara Aqui ó Esse é o gelo Não Nesse não mano Aqui ó O gelo aqui Olha só que da hora Esse gelo é muito bonito Mano Pena que não deu de mostrar lá Eu acho que ele ficaria mais bonito Se aqui fosse de costas Quando você virasse Que tivesse o cara aqui de frente Mano Ia ficar mais bonito né Eu acho que ficaria E se eu ativar aqui o brilho Deixa eu mostrar aqui Uma coisa pra vocês Porque eu não tô com brilho Ativar brilho e sombra Vocês vão ver mano Que gelo bonito cara Só que Acho que nem todo mundo consegue É Ver ele nessa Nessa qualidade Porque é muito difícil Você encontrar alguém Que use né O brilho Brilho e sombra Olha só aí mano Que bonito ele ó Se bem que não mudou muita coisa não Mas na partida cara Ele fica muito bonito Ele tem uns brilhos Bem bacana Esse é o gelo E também tem Aqui a panela né Deixa eu mostrar agora pra vocês A panela que eu peguei Olha não tava nem equipada A panela mano Agora sim que eu equipei ela Olha que panela velho Da hora né mano Show de bola Bem galera Se você curtiu o vídeo Deixa um like aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Passa lá no meu canal Das lives Se inscreve lá E ativa a notificação Pra você não perder os sorteios E as salas personalizadas Beleza Eu vou ficando por aqui galera Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau